Música 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 Esses são nossos clientes, a Luciana Guerra Parente, de 50 anos aposentada, tinha necessidade de uma casa-terra com lavanderia interna, jardim de inverno e ambientes integrados. O Gilson Barras Parente, de 53 anos, engenheiro civil, tinha necessidade de área com fraternização, duas suítes e pé direito duplo. E a Ana Leningar Parente, de 17 anos estudante, necessitava de um quarto espacioso para o estudo e uma suíte. Música Música A rua Charles Astor, 103, na zona sul de São Paulo. Ele tem uma fotografia plana, zoneamento de zona ex, que é um eixo de estruturação e transformação urbana. A frente mínima dessa zona é de 20 e a área mínima por metro quadrado é mil por lote. E é de um máximo de 20 mil de metros quadrados. Aqui está a nossa plana de situação, onde a gente pode ver que fica perto de metrô, de ponto de ônibus, de posto de saúde e banco. E tem várias coisas bem perto do nosso terreno, por isso que a gente escolheu esse terreno, porque vai ficar fácil para ir para todos os lugares, para eles conseguirem fazer todas as necessidades deles. Essas são as fotos do nosso terreno. Aqui a gente pode ver a frente dele. Ele é um terreno que está, tipo, limpo, porque é para uma baixa, e o vizinho esquerdo dele, que é uma mesa. Bom, a gente se inspirou para fazer esse projeto em uma casa, que é uma matilde. Ela foi projetada por Terry Tuma, e ela ganhou na categoria Casa o Prêmio Internacional Art Daily Building of the Year, em 2016. A casa foi construída por uma diarista e ela tinha o foco no projeto de baixo custo, evidenciando bem o conforto dessa senhora. Aqui a gente pode ver a primeira foto. A frente da casa. Aí dentro a gente pode ver o jardim interno que tem. E a terceira foto a gente pode ver o mezanino que tem. Também dentro da casa. Próxima slide. Aqui a gente também pode ver a sala e a cozinha, que são ambientes bem rústicos, assim, que é como a senhora queria, assim como a nossa cliente queria aqui nesse nosso projeto. Próxima slide. Próxima slide. Bom, os nossos mecanismos... ...lavenaria com estilo industrial, mesclando o bloco estrutural como vedação, vãos e aberturas, que são definidas. A gente também optou por um maior custo, uma agilidade... ...e um menor despiço de matérias, além de revestimento... ...além do mezanino também... ...como foi dividido anteriormente. Bom, o objetivo da nossa casa era ser uma casa-terra, com ambientes espaçosos e arejados, e também ter um projeto com baixa renda. O projeto... Como o pedido... Pode passar. O projeto arquitetônico. Como o pedido dos clientes foi uma casa-terra, a gente... A nossa ideia foi fazer uma entrada na lateral, mantendo a visualização da cozinha e da sala de estar. E da sala de estar. Então, aqui vemos a sala de estar e a sala, a cozinha mais a fundo, e as duas suítes mais privadas. Aí, no andar de cima, temos um mezanino, com grandes janelas, para ter mais iluminação, e um jardim de inverno também. Pode passar. Aqui temos o corte, que a gente pode ver aqui o banheiro, mais a fundo. Aí, também, o nível é 0.20 do nível da rua. A escada, o mezanino em cima. Pode passar. Irineu, você passou? Nossa, e aqui tem delay. Aqui, a altura... Aqui, a gente... Nesse corte, a gente pode ver a altura, que é de 5,30. E mais alguns detalhes do projeto, como as janelas, que elas são grandes, que é de 2 metros... 2 por 1,50. Então, são grandes vãos. Pode passar, Irineu. Aqui, o projeto estrutural. A estrutura da residência, da residência, fora pensada de modo, do que a vigas e pilares não sejam apenas elementos estruturais, mas que elas se torne parte da casa, como uma forma mais orgânica. Pode passar, Irineu. Aqui, vemos o projeto estrutural, onde a casa fica apoiada no muro direito. Então, a melhor estrutura que a gente aderiu foi zapatas associadas e vigas alavancadas, além de utilizar zapatas isoladas. Pode passar, Irineu. Aí, o projeto estrutural. Pode passar. O posicionamento dos ambientes. Então, vamos lá. Pode passar, Irineu. Aqui, a planta arquitetônica do mezanino. Vocês podem ver que a gente optou por grandes janelas para ter mais iluminação, ter mais iluminação. E também tem o jardim, o jardim de inverno também, nessa parte. Pode passar. Aqui, a gente vê a sala de jantar, que também, grandes janelas, a gente sempre buscou isso, para ter mais iluminação natural. E as suítes mais a fundo podem ser mais privadas. Pode passar, Irineu. Aí, agora que a gente tem o projeto de instalação hidráulica. No projeto de instalação hidráulica, nós utilizamos o dutos de PVC e utilizamos para a representação o diagrama unifilar. Aqui, nós temos, em azul, o sentido da água até a caixa d'água. E, em rosa, nós temos o encalento de esgoto, que ele tem um diâmetro de 100 milímetros para conseguir comportar todo o esgoto da residência. E aí, ele despeja na rede de esgoto da Sabesp com diâmetro de 200 milímetros. Aqui, nós temos uma representação de um detalhamento de como seria o caminho do encanamento até a casa, desde a rua até a caixa d'água, e depois que é a alimentação da residência, e depois a distribuição de água fria. A distribuição de água fria, ela está representada com um sistema com representação unifilar, e aí, na representação, ela mostra indo até o banheiro, e abastecendo a pia, o sanitário e o chuveiro, e depois até a cozinha, onde tem um ponto aqui bem próximo da escada, que seria onde ficaria a lavanderia interna. que daí teria um tanque interno, uma pia interna específica para roupas, e uma lavadora e secadora de roupas. Aqui, o projeto de instalações elétricas. Para o projeto de instalações elétricas, nós precisávamos de bastante iluminação para a área externa, por conta dela ser bastante extensa. e também precisávamos de um sistema de alimentação para as janelas, porque no mezanino, na parte da sala, tem um pé direito muito alto. Então, as janelas, como elas não são fixas, elas são móveis, a movimentação dela é feita por sistema elétrico. E as instalações elétricas, elas são mescladas entre instalações embutidas, na alvenaria e externa, de modo aparente, com conduites metálicos. Aqui a gente tem o projeto de instalações elétricas da parte superior, onde tem a iluminação do jardim de inverno e do mezanino, que é a área de convívio da família. Para o projeto de paisagismo, nós tivemos uma grande dificuldade por conta de terreno ficar em um local onde tem construções mais altas, e assim dificulta a entrada de luminosidade para áreas como o jardim. E também, a atual atmosfera de São Paulo permite que os raios solares estejam muito mais fortes. Então, pensando nessas limitações, o tipo de vegetação mais adequada para o jardim de inverno foi o jardim desértico e para o jardim externo foi o jardim tropical. Para o jardim de inverno, as espécies que nós resolvemos utilizar foi a agave macrocanta, a equino cacto sony e a mandacaru de facho, que elas aceitam receber o sol de uma forma mais agressiva por elas serem espécies do nordeste brasileiro e do México e elas não necessitam de uma de uma regação constante. Para o jardim externo, para trazer essa coisa mais, esse ambiente mais tropical, utilizamos a cordiline terminalis, que ela tem uma coloração vermelha, assim se destacando no projeto de paisagismo, a peperômia melancia, que ela tem essa coloração um pouco mais esbranquiçada e para a parte de crepadeira, nós utilizamos a passiflora coerula, que é o maracujá. Então, além de ela aguentar essa questão do sol, ela também consegue se adaptar mais fácil com o ambiente e com a atmosfera do local. Interno, utilizamos as rafes e na área externa de árvores nós utilizamos o IP roxo, pela mesma questão de adaptação dela, a adaptação dela é um pouquinho mais fácil e também de o IP ser uma árvore nativa. Para o sistema ecoeficiente, a nossa sugestão foi o aproveitamento da água da chuva. Estabelecido pelo MBR 15.527 de 2019, ela garante a qualidade da água e seu sistema de aproveitamento de água da chuva. Ela consiste em uma cisterna que capica a água da chuva através das calhas, então, para esse projeto ela precisaria de uma de cobertura específica. Então, a inclinação mais ideal que nós encontramos foi a de 30% da telha plan porque aí ela conseguiria escoar toda a água até as calhas e depois levar até a cisterna. E a cisterna ela tem um filtro da água da chuva que vai filtrar e vai deixar todas as impurezas do lado de fora e aí ela tem um sistema de freio d'água que nada mais é do que impedir o turbilionamento das partículas decantadas, ou seja, a água ela não fica parada, então, a sujeira não, se entra algum tipo de partícula de sujeira ela não fica no fundo da cisterna e assim não deixa a água com aspecto não deixar a água com aspecto mais podre. A água ela vai continuar com cheiro mais agradável. E aí tem um dispositivo de sifão ladrão que é para esse caso ela transbordar ela tem um local de saída da cisterna e também a boia de sucção superficial que ela vai nivelar o reservatório que evite o transbordamento da água e toda toda essa parte da cisterna ela atende aos itens da NBR 15.527 de 2007 A cisterna nada mais é do que um sistema também conhecido como Algebra que é o de aproveitamento da água da chuva e isso representa um grande custo que a pessoa teria com o abastecimento da água ela consegue economizar esse grande custo com a cisterna e o uso da cisterna é considerado uma das melhores e mais eficazes alternativas quando o assunto é economizar água e a cisterna funciona da maneira que eu expliquei a água é levada pelas calhas até o filtro que elimina mecanicamente as impurezas e assim é armazenada dentro da mesma as vantagens é que é uma atitude ecologicamente responsável pois permite o aproveitamento da água da chuva pode ser instalado em qualquer ambiente e representa uma economia de 50% na conta de água isso é bastante importante para o nosso cliente uma das coisas também uma das questões também levantadas para o nosso cliente é a questão de por ser um pé direito duplo a iluminação então foi escolhido grandes vão para que possa ter ventilação e iluminação natural as desvantagens é que as calhas devem ser limpas e mantidas em boas condições o interior da cisterna também deve ser limpo e algumas cisternas de plástico podem apresentar rachaduras com o tempo e caso seja subterrânea o seu custo de instalação é maior agora vamos a planilha de orçamento a planilha de orçamento nós utilizamos como base a pesquisa de mercado e o CUB São Paulo e aqui está totalmente discriminado as etapas iniciais preliminares a limpeza do terreno a locação da obra aquisição e instalação provisória de energia elétrica e hidráulica e aquisição e instalação de tapumes para proteção da obra aí nós temos o levantamento conforme o CUB São Paulo e aí as paredes e painéis de concreto as esquadrias metálicas que muitas delas serão feitas sob medida e aí nós procuramos um fornecedor mais acessível um fornecedor direto de fábrica a cobertura estruturada com a telha com a telha cerâmica tipo plan e a estrutura de madeira o revestimento externo o revestimento externo e interno que é o chapisco em bolso reboco da parede com argamassa e com concreto aí nós temos a pintura e a hipermeribilização das paredes externas aí nós temos o revestimento cerâmico que foi escolhido o esmaltado concreto plus de 61 por 61 para as áreas molhadas e o piso cerâmico esmaltado Santa Cecília para a área da cozinha e da sala de jantar o vinílico para a área da sala de estar e o hall de entrada e os quartos e as placas de madeira de demolição para revestimento da escada e o piso intervalado é o tipo de investimento que nós utilizamos na área onde ficaria o carro e o caminho do terreno até a porta de entrada da residência as instalações elétricas e hidráulicas nós utilizamos o preço por metro quadrado de acordo com o cubo de salão a complementação da obra de paisagismo a complementação da obra de paisagismo para reduzir o custo as espécies de plantas elas seriam elas seriam doadas para o estado do São Paulo porque tem ecopontos onde eles tem espécies de de para crescer para a população e aí o décimo segundo item é a limpeira fina até quando a obra já já era concluída o todo da obra com todas as alternativas que nós utilizamos para economizar ficou em R$ 184.249,42 diferente do cube que o cube ele tem uma estimativa de R$ 212.980,80 então nós tivemos aí uma diferença de preço de aproximadamente 15% isso para a gente seria fundamental da residência concluída R$ 212.980,00 R$ 212.980,00 para a vivência da família naquela naquela região também atende as NBRs e ao plano diretor da cidade de São Paulo onde foi criada uma edificação com ambientes arejados e iluminados assim dando uma utilidade para um terreno subutilizado que agora tem esse índice de aproveitamento ideal e além de ser uma criação de áreas verdes e permeáveis no final da obra nós conseguimos economizar aproximadamente 12% em comparação ao valor de referência ao cube e em prol do nosso cliente essa foi uma meta bastante uma meta bastante estudada e para conseguirmos chegar para conseguirmos atender essa meta obrigado tem um filminha para passar em grupo tem um filminha para passar ou não daquelas imagens qual imagem essas imagens que foram mostradas agora coloridas tem um filminho não não mostrou não sim mostrou a a representação em 3D da residência não apareceu para vocês apareceu apareceu era só isso porque quando a gente estava treinando a apresentação 3D não estava indo estava travando cortando entendeu então agora foi então não tem a necessidade de fazer a gente não pega direito no projeto tinha visto o projeto em 3D achei bem interessante a questão da era que vocês colocaram pelo muro completo, achei bem bacana é legal ver o projeto em 3D porque você tem outros dimensionamentos então como eu vi antes daquilo que vocês estavam produzindo agora realmente deu um up muito maior e deu para entender algumas coisas melhor o projeto está bonito, está lindo muito fofinho vocês são fofinhos e parabéns meninos, muitos parabéns pronto, falei Obrigado professora Obrigado Patrícia Rosana fala você que participou tem Ok, mas deixa o pessoal falar, o Bruno quem que estava aí que vieram de convidados tem a Flávia não é? deixa a gente comentar o que a gente fala porque a gente já falou bastante com os meninos eu acho é bom eles darem a sua opinião porque a nossa os meninos já sabem né? é enfim não sei eu estou pedindo para falar para animar porque está todo mundo muito quieto eu vou falar então cadê a Flávia? está aí? eu tinha visto ela aqui sim sim ela está ela está Bruno aumenta um pouquinho aí Bruno depois a gente fala o Bruno teve uma participação muito importante aí deu um apoio muito grande para os meninos né? a gente está agradecido aí pelo seu trabalho né Bruno? é apoio imenso fora eles estão me ouvindo? é um caralho velho internet horrível fora oi estão me ouvindo? agora sim então vamos lá vou ser breve aqui eu acompanho um pouquinho o projeto de vocês de hidráulica achei interessante a arquitetura o projeto arquitetônico é um projeto simples mas foi bem bem realizado então de parabéns gostei também do corte que vocês fizeram ficou bem explicativo informativo a passagem da água gostei também da animação do videozinho vocês mostrando a maquete eletrônica também ficou bacana eu acho que a única coisa que poderia mudar talvez é a representação gráfica na planta que vocês colocarem as cores do cad mesmo a linha amarelo vermelho poderiam ter ou colocado em preto e branco ou ter colocado em tons de cinza mas no geral o projeto eu gostei ficou bem interessante a cisterna também aproveitamento da água achei bem legal parabéns ao grupo obrigado professor aguardando as manifestações o pessoal resolveu conversar um pouquinho mais apesar de ter encerrado já o semestre e aí quase uma choradeira despedida do terceiro mas foi muito bom e aí estou emocionada de estar aqui agora com vocês aí do terceiro a gente teve pouco contato esse semestre quase nada mas eu vi sempre bem de todos vocês e eu queria estar prestigiando pena que eu cheguei atravada após a apresentação espero estar agora com os demais grupos agora que vão se apresentar de participar então não vai dar para mim comentar nada a respeito do que aconteceu até o momento estou aqui muito feliz de estar dividindo aqui vendo uns rostinhos aí que até perguntaram para mim se o Guilherme professor você lembra de mim? lembro lembro de todos vocês tá? então por isso que eu estou fiz o esforço de estar hoje aqui com vocês tá bom? nessa reta final tá dando tudo certo e vai continuar dando certo força aí bom, eu vou dar uma palavrinha eu queria parabenizar o resultado parabenizar por esse foco nos sistemas ecoeficientes sustentáveis com essa preocupação isso aí é uma coisa importante para o mundo a gente está passando por uma época aí uns cases diferentes né primeira onda aí veio a pandemia depois vem a recessão depois vem o problema ambiental mundial então é importante a gente virar tornar o olhar né para para essas tendências que o mundo está impondo para a gente em razão dos nossos próprios atos né como seres humanos então é importante isso e isso vai ser tônica né cada vez mais na concepção do que quer que a gente faça né não só projeto arquitetônico mas também sistemas né todo tipo de engenharia né que você tudo que você cria para poder estar ou solucionar alguma problemática a gente está falando de TCC a gente está falando de problemática então o pessoal tinha aí um cliente uma situação né um problema para ser para ser encarado e deram uma solução a solução deles achei bem oportuna assim e gostei mesmo gostei me parabéns para quem para as pessoas do grupo que conseguiram que puderam que tiveram que buscar esse espaço e que foram atrás desses aspectos aí que contribuíram com isso para esse projeto né o tempo difícil a distância as pessoas não podem se encontrar por alguns arquivos de longe então acho que isso aí é uma coisa importante para a gente falar não já está sabendo mas relaxa um pouquinho né os meninos estavam com receio antes de começar hoje então mas agora já foi e acho que acho que sim dá parabéns mesmo é isso muito obrigado pessoal falar um pouquinho então muito obrigada cara posso falar cara pode gente no começo assim a gente está um pouquinho preocupado né de ver se o projeto ia sair mesmo como que ia acontecer e mesmo pequenininho como o Bruno falou eu acho que a vantagem está nisso né porque às vezes eles pegam um trabalho muito grande acho que o Caio também concorda com isso e fica assim tão desgastante que eles têm que colocar todos os conhecimentos adquiridos aí então apresentar projetos de hidráulica de elétrica estrutura arquitetura paisagismo enfim tanta coisa e no fim fica desgastante né mas os meninos deram assim o grupo está de parabéns algumas coisas que eu anotei aqui para comentar os colegas já falaram que na questão que o Bruno abordou muito bem a questão do uso das cores na parte do desenho técnico né então evitar isso realmente na parte da humanização do layout do paisagismo ele é importante mas nas outras representações aquilo que a gente fala planta de obra né então ela tem que ter o peso do traço né e aí mas vocês abordaram bem ficou didático porque quando vocês mostraram a questão de toda a distribuição dos ramais na distribuição da parte da hidráulica em cor ficou bastante claro né mas aí não precisaria ter a janela coloridinha aquelas coisas né que é comum o pessoal quando vai para o laboratório de informática se maravilha com a quantidade de cores e em relação a maquia virtual que depois vocês já já evoluíram mais fizeram aí um filmezinho parabéns porque vocês venderam a ideia foi foi assim perfeita tá eu acho que com toda essa dificuldade de pandemia a dificuldade de todo mundo se reunir o trabalho saiu assim sem faltar nada e como os professores já falaram o Caio também comentou essa pesquisa ecoeficiente que vocês fizeram então de parabéns vocês inovaram em termos de apresentação né de TCC porque é algo bastante atual relevante e vocês enfatizaram bastante na questão de que a proposta era que se saísse um projeto econômico mas o econômico não quer dizer que seja um projeto ruim de mau gosto né porque às vezes a gente pode fazer com pouco recurso né e bom gosto uma coisa bem resolvidinha dá um resultado bonito como vocês conseguiram algo pequeno econômico mas que ficou extremamente gostoso e a gente sente isso nesse caminhar dentro dos espaços né então me senti circulando dentro desse projeto e percebendo o quanto que ele ficou agradável então o grupo tá de parabéns sentimos falta do Gustavo acho que por vários problemas tá um pouco afastado aí do grupo e hoje também tá difícil né Gustavo de estar participando mas o grupo tá de parabéns e eu acho que vocês como todos os que assim são vencedores né porque superaram todas essas dificuldades de estar distante até o próprio processo emocional que a gente tá passando e vocês conseguiram aí atender todos os quesitos que são pedidos para todas as turmas mesmo com todas essas dificuldades parabéns meninos um beijo grande para todos por errar posso? pode ir Caio pode claro antes de mais nada queria agradecer muito a todo o corpo do centro vocês foram incríveis desde o início até agora foram bastante atenciosos tanto na questão acadêmica agora nesse último cenário quanto na questão pessoal eu gostaria muito de agradecer também ao Gabriel Sobias a Nívia e ao Joalisson que além de colegas de classe eles foram muito amigos mesmo eles conseguiram auxiliar no nosso projeto o Gabriel Sobias o parabéns a todo dele na questão de representação entrever porque ele ajudou bastante bastante mesmo e é isso só gratidão por todos vocês e muito obrigado a tchau tchau Tchau.